Com esse cantar tão triste e sabia Você só me faz pena Não cante na laranjeira, sabia Pra não me fazer chorar No caninho da laranjeira Você cantava baixinho Eu ouvia da janela Ao lado do meu benzinho Com esse cantar tão triste Sabia Você só me faz pena Não cante na laranjeira, sabia Pra não me fazer chorar Porque quando você canta Me lembro do meu amor Que partiu pra bem distante Até hoje não voltou Com esse cantar tão triste e sabia Você só me faz pena Não cante na laranjeira, sabia Pra não me fazer chorar Vai embora sabia Não me faz sentir saudade Daquele tempo passado Eu tinha felicidade